O que? Tá gravando? Fala da LVP e olha o que eu vou fazer. Vou pular, uso um papelão, ó, ó, o suzão de papelão. Mas pera que bateu ali, tá vendo? Ó, ó o suzão de papelão. O PP é um isopor. Um isopor, na verdade. Agora eu vou pular com ele pra vocês verem o que eu vou pular que vai lá. É o meu isopor, vou lá, mas eu vou lá. É desse! Tchau! Até! Tchau! 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 O que é isso?